Tá bom? Você tá bom? Meu Jesus! Nossa, ficou ajeitado, hein? Olha! Que dia, velhinha! Felipe, vem cá buscar seu bolo já! E aí? Seguimos na lida! Tô ruim, galera! Tô ruim na sinusite brava, brava! Me arrastando pra trabalhar, mas ainda assim vamos em frente! Não vou parar não, né? Não vou parar não! Nossa, vai dar um baque na gente, né? Tô na sinusite! Meu Deus! O problema é que é isso aqui, ó, galera! Olha a situação que tá poeira aqui já! Seca, tá tudo amarelo! O bicho tá pegando! O bicho tá pegando! E a tendência é piorar! Porque a seca aqui é pesada! A gente só vê água agora em outubro! Eu vou te dizer que é lá pra meados de outubro pra fim de outubro! E aí pra essa poeira baixar aqui vai demorar! Mas vamos seguindo! Vamos seguindo! Vamos dar a chegada aqui agora! Dá mais uma conferida no corral! Claro, né? Nosso corral não acaba! Não acaba nunca! E tô trazendo as bombas do leite! Pra tocar o leite lá da ordenha! Pro tanquinho! Porque... Estavam meio estragadas! Aqui tá lá, tá estragado! A gente tinha duas de reserva! Mas as de reserva estavam estragadas! É igual você sair pra viajar! E não olhar o step, né? Até levou o step, mas ele tá vazio! Hum! Aí é bucha, hein? Aí é bucha! Então tô chegando com a bombinha aqui pra... Socorrer, senhor Rony! Mas aqui tá tranquilo! Porque o nosso leite é uma vez ao dia! A próxima ordenha é só amanhã de manhã! Então não tem correria! Se o leite fosse duas vezes ao dia aqui... Agora já tava lascado! A duas e meia! Mais ou menos o horário que entrar a ordenha! Beleza? Vamos lá ver como é que tá a situação aqui! Olha o seu frango aí, ó Pedrão! O tamanhozão dele! Bruto, hein? Bate em todo mundo esse frango, né? Louco! Loucão! Olha o outro aí! É! Você tá bom? Bão! Zezinho! Zezinho tá escondido hoje, olha lá! Bão! O pessoal elogiou a sua pronúncia da... Triber! Vou te mostrar aqui no YouTube! Você não viu, não! Vou te mostrar! Ah, cara! Pode meter a moto na caminhonete hoje, hein? Você já arrumou? Arrumou nada! Olha que isso! Olha que isso! Meu Jesus! Eu criei um monstro! Eu criei um monstro! Vamo lá, Rony! Não! Dá partida nesse tempo! Vamos acelerar pra ver aqui! Você vira e acelera! Você acelera e faz em curva? É! Deixa eu ver! Vai! Galera, se vocês tiverem problema no cabo de acelerador, vocês vão chamar o Rony, eu vou pôr o contato dele aqui embaixo! Não, foi o Arthur que arrumou! Foi o Arthur que arrumou? Foi! Parabéns! É o seguinte! Você tem que andar reto só na marcha lenta! Se você for fazer curva, já sai puxando zerinho, ó! É! 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 Tem que ter mostrado! Não quer dizer inculcado! Inculcado! O que que tava acontecendo, né? É, mano! Vou fazer um rio disso aqui depois! Olha como que eu queria estar hoje! Eu queria estar assim, ó! Né, gatinho! Eu queria estar assim! Né, gatinho! E aí, melzinha! Você tá joia, melzinha! Ai, nenenzão! Hum! Ó! Tem que tá rompendo, hein! Rapaz, essa porteirinha que ficou ajeitada! Boa tarde pra vocês! Tudo bem, senhores? Melhor agora! Como que é bom, hein? Tá mentindo até hoje, né? Não para de mentir! O cara não para com mentira! É brincadeira! Olha aqui, galerinha! Sacou aqui, Zezinho, no último episódio, hein? Isso aqui virou uma novela já, viu, Zezinho? O tal do Curral não tem mais episódio! Ele é temporada! É novela! Toda hora arruma uma ideia nova, né? Aqui, ó! A plataforma vai pra lá! Se ela tiver reta aqui, dá pra por cima pular aqui! Pra poder trabalhar sem a plataforma, essa porteira vai emendar nessa aqui! E abre uma só! Entendeu? Se você não entendeu, depois você vai ver na prática! Ô, Filipe, vim cá buscar seu boi, ó! Se não deu conta fechar o boi, o Zezinho fechou, pô! Vim buscar lá! Nossa! Desafiou, hein, Filipe! Te desafiou! Falou que você não deu conta, ele deu! Como que é? Como que é, Zezinho? Como que é? Ô, Filipe, ó! Zezinho tem um recado pra você, pô! Não, fala aqui, fala aqui, fala aqui! Então o Rony vai falar! Não, eu não coloquei, não! Aquele dia eu não coloquei! Eu juro pra você! Vou te mostrar o vídeo! Eu não coloquei, não! Dá outro recado, Filipe, pô! O pasto tá liberado, não tem problema, não! Tem cobrado mesmo! Não, não, não! Precisa nem te acertar, não! Pô, o cara... Ô, ele é duro na conta, o Rony! Tô ferrado, porque daqui a pouco chega o dia do pagamento! Imagina como devemos cobrar, Zezinho! Tô ferrado, tô ferrado! Jesus amado, pô! Ô, meu Deus! Não, o pasto pode passar, mas a ração tem que trazer pro cachorro! O cachorro que buscou, né? Olha lá, o boizinho tá lá, ó! O boizinho tá lá! Quietinho ali, só buscar! Nossa, ficou ajeitado, hein! Rapaz, abre um aí pra nós, pra gente ver! Hum, tá fino, deixa eu passar aqui pra mim! Olha aí, galera! Que beleza! Ah, é mesmo! O que que foi, Arthur? Que eu vou fazer furar um buraco também, que é o que você já abriu, apesar de abrir, você botou ele aqui! Ah, trava ele aí! Não precisa de correntinha nem nada! O que tu falou agora aí? Hum! Entrou o bezerro em mim, faz, né? Tira a bezerra aí! Faz assim, faz a bezerra! Ah, parte os bezerra aqui, cara! É mesmo! Chegou aqui, você abre e puxa... Rapaz! Ô, Rony, você podia começar a mexer com fazenda! Você nunca pensou em trabalhar em fazenda, não, Rony? Você tá com as ideias boas, velho! Hein? Agora você tá gostando do YouTube? É! É! Como é que a gente ia fazer, Arthur? A gente podia montar um canal nosso, o que que vocês acham? Vai dar certo! Vamos montar um canal pra todo mundo? Não é uma boa ideia, não é? Não é, Arthur? Imagina! Como é que chamaria o canal? Se juntasse todo mundo, os trapalhões? Viando é a galera! Viando é a galera! Eu já mandava os trapalhões! Hã? Vai tirar a quina ali, ó! Tirar a quina de quê? Do cimento aqui, como é que não arrasta uma craça? Ah, tem que ter! Tem que fazer mesmo! A gente tirou, Arthur? Tirou um carro! Fazer um decidindo compensa, não, que ela pisa escorregando, né? Ela pisa! Tá! E aqui, ó, Arthur, parece que ele fica meio torto, mas não é não! Vamos empurrar ele até o finalzinho lá! Segura aí, segura aí! Aí, ó! Isso! Ele fica reto! Vendo que eu filmei... Vendo que eu filmei... Aqui, ó! Que eu filmei lá de dentro, ó! Tava aberto assim, ó! Tá vendo? Ele fica assim, ó! Certinho! Ok! Rapaz, mas ficou bom, hein! E o que você falou mesmo, pra desmamar, ficou uma beleza! Você traz aqui, ó! Joga todo mundo! Se entrou, você... Se passou bezerro junto, você abre aqui e saca ele! Hã? Aí, ó! É isso aí! Ah, essa pra tirar bezerro ficou bom demais! Olha! Passa! Não, não! Não dá, não! É bezerrinho que tá mamando! Espírito juntinho! Você vem... Puxa ele! Ficou bom demais! Olha só! Hã? Fica! Fazer o furo aí, né? Que maravilha, hein! Ficou bom mesmo! O que mais que andou? A gente fez o furo aí, né? Isso aqui! Fez essa porteira aqui dividida! Hã? Torando a porteira! Isso aqui, ó pessoal! É o guarda-corpo de lá! Eu falei no outro vídeo! Que é ali onde tem a plataforma! Deixa eu dar um zoom! Não tem guarda-corpo! Porque ali é uma porteira que abre! Então já põe o guarda-corpo ali! Que abre também! Como se fosse uma porteirinha, tá vendo? Então ficou no jeito! Essa que eu já tinha mostrado! Essa aqui ficou ajeitadinha demais! Diferenciada! Que mais, né Arthur? Plataforma! Plataforma já tá funcionando? Tá! Tá travada? Nossa! Não vou fazer você tirar essas ferramentas pra virar lá, né? Não! Deixa quieto! Deixa pra próxima! E o gatinho continuou dormindo! Olha aí! Nesse porte! Tão legalizado! Tão legalizado! Tão legalizado! O ideal é tirar a tampa e só subir no outro! Só pegar no garfo, né? Seguir! Não! Mas não dá pra vir nem correr não! Nem vai! Vai! Você vê! 5 anos! É que eu vou subir! É que eu não vou subir! É que eu vou subir! É que eu vou subir! que é deixa eu tirar uma arrapeada para a variga fora pode sair agora saiu o corde quase não, saiu estou lá em cima pronto, quer para ir vai pegar isso, não pode não olha aí a escadinha para acessar a passarela da parte do embarcador então aqui vai vir uma escada igual aquela lá olha aquela escadinha ali olha o gatinho só que ela vai ter uma dobradiça aqui escadinha, então quando você não estiver usando vai subir e travar aqui não tem como nenhum animal entrar aqui se tiver animal nesse piquete aqui lógico que isso aqui a gente vai ter que cercar senão o animal também começa a entrar aqui debaixo mas escadinha aqui uma plataforma e aqui vai subindo e dali o caminhoneiro consegue estacionar o caminhão e subir na passarela daqui ele já cai lá dentro do curral se ele quiser ou ele fica dali controlando ficou bom, né Arthur? está ficando bom, né? vai ficar melhor que figura, que ilustríssimo cadê o senhor? estou te achando fala comigo eu sou o Jonathan da nova geração eu já estou em geração antiga já já está, já a geração já está antiga, bicho fala não está lá em 30 feio eu tenho um presente para você ali ah não bróis é presente mesmo, você está doido aquilo ali eu gosto mais não é? assim de arrumar? ah não, só aquilo ali é um paraíso mecânico é um paraíso? que é, dá muito dinheiro para você? não ou é porque é bom de mexer? não porque é bom de mexer, beleza? então está bom é, moçada está aí, está entrega brózinha brózinha crf genérica ela está toda correlaçãozinha da crf e depois eu pego ela aqui no Jonathan Jonathan vai dar um trato nela para nós para poder acabar com a gambiarra não dá não, né? isso aí então até o próximo vídeo muito obrigado por acompanhar deixe seu like aí compartilhe seu amiguinho tchau obrigado